O que é isso? O que é isso, gente? Onde é que acende essa luz aqui? Peraí, gente. Caraca, caraca, eu nunca pensei que um dia eu fosse entrar nessa casa. Ai, nem eu, gente, eu tô todo arrepiado. Eu, infelizmente, já estive aqui, viu? Eu não gosto nem de lembrar do sufoco que eu passei nesse lugar. É verdade, rapaz, tinha até esquecido. É, só me salvei graças ao seu Haroldo, viu? E a vocês também, claro. Hoje, pra mim, a expressão pai-herói tem um significado bastante concreto. É, gente, olha, eu sempre achei que seu Haroldo tinha um jeito de mocinho de filme, sabia? Aquela voz dele? Agora, vamos combinar, né? Além de bandidos, eles eram porcos. Esse daqui é parecendo um chiqueiro. Quando o centro comunitário entrar em funcionamento, eu tenho certeza que as mais lembranças vão se apagar rapidinho. É. Quando a gente fizer uma boa limpeza e jogar essa tralha fora, ninguém vai reconhecer esse lugar mais. Bom, a gente tem mais aqui a agradecer, ter esse capítulo daquela ali com vida, né? E rezar pelo Haroldo, né, gente? E rezar pro morro não ser tomado de novo pelos bandidos. Verdade. É a casa da bruxa. Como é que é, né? É a casa da bruxa. Quando a minha mãe contava a história de bruxa, de fada, quando ela falava da casa da bruxa, me dá o aperto aqui, tá me dando igual. É a casa da bruxa, grande. Me lembrei agora, gente. Onde está aí do Paralcício? Pois é, gente. Depois daquela última vez que ele apareceu, todo esquisito no bar, nunca mais vê esse garoto. Ó, pode escrever, hein? Tá acontecendo alguma coisa ali, com certeza. Vocês querem conhecer o lugar onde eles me prenderam? Ai, Deus me livre. A gente tá afim de conhecer a tua casa. Mas o que que é turismo do terror, né? Eu não quero ir aí, não. Eu quero. É aqui, gente. Ai, gente, o que é isso? Gente, o que é isso? Isso aqui é? Tu não viu o tamanho do bicho? Cara, é só um ratinho, cara. Me dá com um pouco dele. Tá me estranhando. Oi, crianças. Oi, Miguel. Tudo bem? Oi, Gil. Que porra. O que que é o Carlinho? Tá aí, não? Ah, tá com a Letícia lá dentro. Ah, é? Então, lá dentro ali. Vai, vai. Deixa eu ver se... Fala, Fernandes. Ah, garçom. Muito bem. O que que é isso? Namorandinha? Muito engraçado. Para, pontipatia. Quando parar de torrar meu saco. Miguel, você janta com a gente, não janta? Olha, a senhora, me desculpa, mas eu tenho que ir para casa estudar um pouco. Ah, não, não. Pera um pouquinho. Não, pera um pouquinho. Eu quero saber. Uma curiosidade que eu tenho, matemático não come? Ou só come número, assim, tipo sopa de letrinha, sopa de... Você não vai fazer desfeita, né? Olha que depois eu me vigo na sua casa. Ih, não pergunta não. É pão do prato na mesa. Ah, tá bom, gente. Tudo bem. Então eu me rendo. Vai lá, pode me servir. Inclusive, inclusive, atenção, eu faço questão de fazer a minha comidinha especial. Maravilhosa. Isso aqui, se a minha querida irmã me mostrar onde aqui estão os utensílios da cozinha. Porque essa aqui não guarda, esconde. Entende? Ela faz mão cozada com as coisas. Muito bem. Vamos, vamos, minha irmã, vamos. É. É, onde é que tá? E onde é que vocês foram? Fomos na casa dos traficantes. É. O que vocês estão a fazer lá dentro? Eu, Wilson. Sem bandido até eu. Então, a casa vai ser transformada num centro comunitário. Várias coisas boas acontecendo lá dentro. Vai ter festa? Também. Eba! Uhul! Vai te caminhar, vem! Mas, mas e aí, Carlinhos, me conta aí, como é que tá o futebol lá, cara? Ah, o futebol vê bem. Quem vai mal sou eu. Você? Por quê? É porque nunca aparece uma chance de verdade. Entendeu, Miguel? E aí, quando aparece, a senhora, a minha madrasta, resolve atravessar o samba. Só por isso. Sei. Calma. Calma, já morreu e já virou alma, Letícia. Agora, e cá, ô Miguel, você foi pra Inglaterra lá, pros States lá, né, ver tua parada de matemática, não foi? É, eu fui sim. Mas o que tem a ver com a coisa contra... Não, não, não. É só... Só imagina se tua mãe cortasse teu barato. Entendeu? Se ele impedisse de você ir. Não vai não, meu filho, que é muito longe. Essa aqui é que vai a água pura, viu? Ah, que bom. Vou ter batido. Tá bom. Tá bom? Onde é teu prato? Bom. O teu copo, desculpa. Pronto. Já pegou antes, né? Pô, eu tô ganhado. Ó, vou deixar aqui quem quiser pegar. Vou deixar na geladeira, porque senão eu esquento. Se quiser mais, me pede, tá? Ai. Eu acho que o auxílio funeral sai semana que vem. E a pensão propriamente dita, mãe? Acabei nem te perguntando. Ai, filha. Nem toca nesse assunto que eu perco a fome. A senhora me desculpa, mas é que eu me arrependo muito de não ter conversado pessoalmente com o senhor Haroldo quando ele perdeu emprego, sabe? Se hoje eu tenho algum conforto financeiro, não foi nenhum mérito meu. Eu devo isso tudo ao trabalho e à luta do meu pai e da minha mãe. O que eu queria era oferecer ajuda pra senhora. Pelo menos até que as coisas, assim, ajeitem, né? Miguel, me desculpa. Eu te agradeço muito. Não fique chateado. Mas o Marcelo e outras pessoas já ofereceram ajuda. Isso é muito confortante, saber que eu tenho bons amigos. Mas eu prefiro que essa questão... Que a família enfrente isso sozinha, sabe? Com as nossas próprias forças. Sim. O Dodô diz isso. Agora, se eu não conseguir, eu prometo que eu peço. Tá, tudo bem. Mas olha, não fica com vergonha, não. Pode pedir. Tá bom? Escuta, a senhora sabe que eu acho que... Você, minha mãe, tem muita coisa em comum? Né? Tem. Isso, você acertou. Você até aqui é orgulho. Isso aqui é orgulhosa. Orgulhosa. Olha, se realmente existir purgatório, tu vai largar uns 10 anos lá, minha irmã. Porque é orgulho puro isso daí, viu? Você sabe que não é orgulho coisa nenhuma, minha irmã. Você sabe disso. Tá, tá bom. Então não vamos nem discutir esse assunto. Tu, além de orgulhosa, chega a dar um aflito. Vamos comer gostoso aí. E você não é? Por sua mente. Ah, tá bom. Então, ó. Vamos parar com a discussão, tá? Escuta. Eu quero saber de vocês quando é que vocês vão lá em casa visitar minha mãe. Hã? Por minha mãe é mesmo. É? Não. Eu acho que é cedo demais, não é, minha irmã? É melhor esfriar as coisas um pouquinho, né? Vocês acham? É. Mas eu acho que não, sabia. Bom, mas se vocês quiserem, eu posso trazer minha mãe aqui. Não, não, não. Não, não. Trazer sua mãe aqui não, pelo amor. Desculpa. É claro que a sua mãe pode vir aqui, entende? Mas é porque aqui é morro. Morro. Ela não está acostumada com isso. Ô, meu Deus, como é que eu vou te dizer? Ih, está se enrolando cada vez mais. Gente, vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto. Vai. Vai comer antes que frie, dona Lucília. Vem, senta aqui. Come essa comidinha que eu sei que você adora antes que esfrie. Como é que é? Agora eu quero saber. Agora eu vou esquentar. Passei. Olha aqui. Estou até com bolha na mão. Bolha na mão. Cansaço, meu Deus do céu. Para fazer este frango maravilhoso. E ninguém vai elogiar a minha comida, meu Deus do céu. Vem, Cátia, vem. Ó, a sua comida está uma delícia. Ah, bom. Olha que ele não sabe mentir, não, viu? É? Ele já comeu pelo mundo inteiro. Chique. Ih, também não exagera, tá? Você sabe que eu só conheço uma parte da Europa. E mesmo assim, muito mal. Só tinha tempo para estudar? É, mais ou menos isso. Ó, é o seguinte. Esse frango aí é uma especialidade minha. O que tem de gente que já tentou comprar receita, mas eu não dou, não troco, não vendo. Isto aqui vai pro túmulo comigo. É o famoso MMC. Mínimo múltiplo comum. Não. Não? Molho misterioso da Carmen. Ah, ela pegou você nesse, né? É, dessa amiga ela pegou mesmo. Gente, uma coisa. Matemática demais. Não atrapalha a ideia, não? É. Às vezes embaralha um pouquinho, assim, mas... Tudo que é demais acaba fazendo mal, né? Até amor demais? Então vocês estão perdidos, né? Viu, ó. Eu te falei, hein? Você tinha que segurar a onda, gente disso. Segura você, se quiser. Olha só, gente. Vocês vão me dar licença? Olha aí. Letícia, vamos ali fora comigo. Pode, mas não demora, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.